Fala galera, e aí beleza? Aqui quem fala é Lucas Blindado e se você quer de paraquedas nesse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar para geral o vídeo, beleza? Então pessoal, no vídeo de hoje a gente vai estar fazendo a instalação e também um review dessa ROM que é uma das minhas prediletas baseada na MIUI, que é a MIUI Pro, certo? Eu já tenho alguns vídeos aqui no canal sobre ela, ensinando a instalar e mostrando algumas funções que ela tem, mas agora ela recebeu o Android 10 também e a gente vai ver como que está ela nessa versão do Android 10. Então a gente vai fazer a instalação aqui, eu vou mostrar para vocês tudo bem detalhado, como sempre, e depois a gente vai estar vendo como que está o funcionamento dela, se está tudo direitinho, o GPS e tudo aquilo que a gente espera que esteja funcionando normal, tá bom? Então o link para download da ROM vai estar aí na descrição do vídeo, como sempre eu recomendo utilizar o Orange Fox, você vai precisar do bootloader desbloqueado, né? Para poder estar fazendo a instalação da ROM, vai precisar ter um custom recovery instalado e é o Orange Fox que eu sempre recomendo, tá bom? Tendo dito isto, a gente vai reiniciar o dispositivo aqui, eu já vou colocar ele direto em modo recovery, né? Para isso você aperta o botão power e volume mais, até aparecer o logozinho do Redmi e aqui a gente já solta os dois botões. Então galera, aqui a gente já está na tela principal do Orange Fox, né? E como sempre, eu sempre faço a instalação limpa. Eu tiro tudo, tiro o sistema aqui, tá? Deixo o celular todo limpinho, pronto para receber a nova ROM e é isso que a gente vai fazer aqui, tá bom? Para você que tem um cartão de memória, basta deixar a ROM aí no cartão de memória e o Orange Fox também, caso você ainda não tenha ele, para poder estar instalando, né? E para você que não tem um cartão de memória, eu vou te ensinar o procedimento a ser feito aqui agora, tá bom? Para você que não tem um cartão de memória, você vai baixar a ROM aí no computador, vai deixar lá no computador certinho e você vai vir aqui em menu, né? Manage Partition, vai marcar a data, vai selecionar, format data, vai digitar IES e ENTER. Aqui ele já formatou todos os dados do dispositivo, né? Tirou tudo que estava aí, o sistema ainda continua, mas questões de dados, aplicativos, tudo já foi retirado, né? E para a gente estar tirando o sistema, né? E limpando ele por completo, a gente vai marcar todas as opções aqui, exceto as duas últimas. Arrastou para o lado, o seu dispositivo não vai ter mais nenhum sistema instalado. Então, para você que não tem um cartão de memória e para você que tem um cartão de memória, também pode fazer esse procedimento aqui. Agora, você que não tem um cartão de memória, basta clicar aqui em voltar, você vai vir em menu, você vai vir em monte, vai marcar aqui System e vai conectar o seu dispositivo no computador para que a memória interna seja reconhecida e aí você passa a ROM para a memória interna do seu dispositivo, tá bom? Então, se não reconhecer de primeira, você desmarca ENABLE MTP e depois marca novamente e espeta o cabo novamente, tá bom? Tendo feito isso, né? Passou a ROM aí para o seu dispositivo e aqui agora o procedimento é padrão, tanto para quem tem um cartão de memória, quanto para quem não tem, certo? A gente vai vir aqui no cartãozinho de memória, no meu caso, a ROM está no cartão SD, então vou selecionar cartão SD aqui, vou clicar em OK e ele já reconheceu aqui todos os arquivos que tem no meu dispositivo, certo? Você vai selecionar o armazenamento que se encontra a ROM aí no seu dispositivo. No meu caso, está no cartão de memória e a gente vai vir aqui para poder fazer a instalação dela, certo? Eu vou clicar aqui na ROM, que é essa de cima, vou arrastar para o lado e aguardar a instalação. Lembrando, galera, que é sempre recomendado você fazer a instalação limpa, tirar o sistema que está no seu dispositivo para que o sistema esteja totalmente apto e mais propício a não ter bugs. Então, sempre eu faço a instalação limpa. Prefiro ter o trabalho de reinstalar tudo novamente, apesar de que eu uso o Titanium Backup, então já facilita bastante. Prefiro ter esse trabalho de reconfigurar tudo e ter a certeza de que não vou ter nenhum problema do que fazer uma instalação suja, na preguiça, ou seja lá o que for, e ter vários bugs, né? Então, é isso que eu sempre recomendo. Vou adiantar o vídeo para não ficar muito longo, tá bom? Pronto, galera. Aqui a ROM já foi instalada com sucesso, não deu nenhum erro, né? Agora, basta clicar em Reboot System e aguardar o primeiro boot aí, que sempre demora mais do que o normal. E aqui na PRO, então, ele é bem demorado, então vocês podem ficar tranquilos aí, se ver demorando muito para entrar lá na tela de configurações, porque é normal, tá certo? Como vocês estão vendo aí, ela já tem uma inicialização com um logo diferente aí, Então, é só aguardar e já já a gente cai na tela de configurações aí, tá bom? Então, galera, tá aí, a ROM já foi iniciada aqui, já caiu na tela de configurações. Mas, como eu falei para vocês, né, o primeiro boot dela demora mais do que o normal, na ROM normal já demora, né? E nela demora mais ainda. Às vezes até dá uma engasgada enquanto passa o logozinho ali da MIUI Pro, mas podem ficar tranquilos, porque ela vai iniciar normal. Então, vou fazer as configurações iniciais aqui, vou dar uma geral na ROM, vou ver tudo que há de novo, as vantagens que tem de utilizar ela, e passar para vocês daqui a pouquinho, valeu? Então, galera, a ROM já está toda configurada aqui, passei bastante tempo mexendo nela, dei uma geral no sistema, né, e percebi que está tudo funcionando perfeitamente como deve ser. Então, a gente vai fazer um breve review aqui, e eu vou mostrar algumas funcionalidades que essa ROM tem bastante interessantes, como essa aqui de dar dois toques na tela e abrir o WhatsApp, fazer um swipe para cima e abrir o YouTube, né? E assim também como testar algumas coisas aqui que eram problemas, né, no Redmi Note 7. Por exemplo, o GPS, mas com a chegada do Android 10, essa ROM está baseada no Android 10, esse problema foi resolvido graças a Deus, né? Deixa eu só mostrar para vocês aqui que a ROM é baseada no Android 10, como vocês estão vendo aí, né? Só que a gente vai testar aqui para vocês verem em vídeo que está funcionando perfeitamente. Vou abrir o GPS Fix aqui para a gente fazer logo esse primeiro teste, e como vocês estão vendo aí, não demorou nem 3 segundos, o GPS já fixou, subiu bastante sinais aí do satélite, né? Então, está tudo funcionando perfeitamente aqui na questão do GPS, né? Indo para as funcionalidades, pessoal. Ah, para eu não esquecer, essa ROM aqui também já tem algo muito bom. Assim que você instala ela, ela já vem com root, galera. Então, para quem gosta de usar aí o Magisk, né, que é o gerenciador de acesso root, ela já vem roteada. Se você não curte root, eu vou deixar aí o desinstalador do Magisk na descrição do vídeo, e aí é só você instalar ele pelo Recovery, tá bom? Então, a gente vai dar uma checada aqui nas funções que ela tem, né? E logo de cara a gente vai vir aqui nas configurações. Então, aqui na homescreen, galera, deixa eu só entrar aqui, a gente tem várias opções aqui, né, que a gente pode estar usando. Ela também tem a gaveta de apps, né, e já é padrão aí na maioria das custom ones. Você pode escolher aqui, em tela inicial, se é arrastando para o lado para ter acesso aos aplicativos, ou então ativar a gaveta de apps. Eu não vou ativar aqui para o vídeo não ficar muito longo, e vou só falar para vocês as funcionalidades que tem aqui, né? Tem um app Vault também, assim como o assistente da Google. Aqui está desativado, porque eu não estou usando, mas você pode também utilizar o assistente da Google. Aqui você ativa o app Vault, e aí você escolhe se é o app Vault ou se é o feed da Google. Deixa eu ver se está ativado aqui. Pronto, aqui estava o feed da Google, né? Só para vocês verem aí. Então, tem essa opção também. Na verdade, a maioria das custom ones tem essa opção. E tem várias funções aqui também, mas aqui já são conhecidas da casa. A gente vai pular para a parte de cá, né? Que tem bastante coisa interessante aqui. Por exemplo, aqui nessa opção, você tem a opção de esconder alguns aplicativos do sistema, aplicativos que você não usa e não quer que fique aparecendo lá na home screen ou na gaveta de apps, a depender de como você estiver utilizando. Você pode escolher o aplicativo que você quer esconder aqui, você marcando, o aplicativo vai ficar praticamente inativo lá no sistema, tá bom? Então, é uma função bastante interessante. Aqui abaixo, né? Aqui nessa parte, galera, é onde selecionamos o que vai acontecer quando nós dermos dois cliques na tela. Então, vocês viram lá que eu mostrei antes que quando eu dei dois cliques na tela, abriu o WhatsApp. Então, a gente vai marcar essa opção aqui, ó, que é para abrir uma aplicação. No caso, né? A gente marcou lá. Quando a gente der dois toques, vai abrir uma aplicação. E a aplicação que a gente quer que abra com dois toques é o WhatsApp. Então, você vai procurar aí o aplicativo que você quer que abra com dois toques na tela, né? E vai selecionar. Selecionou, quando fizer a tal ação, dois cliques, vai abrir o WhatsApp, tá bom? Ali também, nós temos a opção de swipe para cima, né? A gente também seleciona, né? Abrir uma aplicação. E aqui a gente seleciona a aplicação como eu selecionei o YouTube, né? Então, lembrando que esses gestos aqui funcionam na home screen. Não é quando você está dentro de um aplicativo. É só aqui na home screen. Deu swipe para cima, vai abrir o YouTube como eu selecionei lá, né? Então, são funções interessantes e que ajudam a gente no dia a dia, facilita, né? Então, vocês podem estar usufruindo aí dessa home e usufruindo também das funções que ela oferece. Tem mais coisas aqui que eu vou estar mostrando para vocês. Por exemplo, deixa eu só voltar aqui. Vamos na parte de notificações para vocês verem como tem bastante coisa interessante aqui. Aqui em área de notificações, galera, temos três opções aqui voltadas à tela de bloqueio, que são bastante interessantes aqui. Temos a opção de expandir, né? As mensagens lá na tela de bloqueio. A segunda opção aqui é a opção de você poder responder, né? Aplicativos mensageiros, no caso do WhatsApp, Telegram, Message, né? Você vai conseguir responder diretamente da tela de bloqueio. Porém, se o seu dispositivo estiver com senha ou com digital, né? Que logicamente deve estar, você vai precisar colocar digital, porque é uma questão de segurança, né? Senão, qualquer pessoa vai conseguir ter acesso às suas mensagens e responder e conversar com quem quiser pela tela de bloqueio. Então, é uma questão de segurança, mas você consegue responder por lá e também marcar como lida, certo? É muito boa essa opção. É uma mão na roda, você não precisa ficar desbloqueando. Marcar como lido, não precisa botar digital. É só clicar lá e marcar como lido, certo? E aqui, a terceira opção é sempre mostrar as mensagens que você não leu. Então, toda vez que chegar uma notificação, vai chegar acompanhada das mensagens que você não leu, para te lembrar, né? Logicamente. Aqui em cima, né? Em pastas de notificações, temos uma área voltada aqui na barra de notificações, só para mensagens importantes. Por exemplo, mensagem de climas. Aí, aparece aqui embaixo uma pastazinha separada que você clicando, ela expande e aparece todas as mensagens importantes que estão ali dentro dessa pasta aqui na central de notificações, certo? Então, são opções muito boas que ajudam aí no dia a dia. E como eu falei, essa ROM é muito rica em opções, certo? A gente vai vir aqui em talhe, barra de status e aqui também nós temos uma gama de opções. Aqui nós temos a opção de ícones na status bar e aqui você tem a opção de esconder ícone de bluetooth, de bateria, de conexão de fone, várias coisas aqui, né? Mostrar LTE ao invés de 4G, muitas opções que tem aqui. Agora, aqui também, galera, na parte aqui dos ícones, por exemplo, da bateria, também temos algumas opções aqui que em outras ROMs não tem. Por exemplo, aqui em indicador de bateria, você tem várias opções, né? De mostrar só o gráfico, né? Fica só o gráfico lá em cima. Você tem a opção também de colocar a porcentagem do lado de fora do ícone de bateria. Tem também a opção de deixar só a porcentagem, como vocês estão vendo, né? E aqui também temos outras opções aqui abaixo, você controla o tamanho da hora, né? Você bota aqui o tamanho que você quiser, como vocês estão vendo, está aumentando aqui o tamanho da hora do relógio. Vocês podem diminuir. Então, é uma ROM bastante rica em customizações. Vou só mostrar mais uma coisinha aqui que é bem besta, mas é interessante. Como a gente sabe, né? Quando a gente clica aqui no volume, o lado padrão dele é aqui do lado direito. Aqui, você tem em sons e, deixa eu só ver aqui, sons e vibração, você tem a opção de alterar o lado que você quer que fique o controle de volume, né? Aqui está do lado direito, eu vou colocar do lado esquerdo. Deixa eu só sair daqui para vocês verem. E aí ele passou para o lado de cá, certo? Então, galera, é uma ROM bastante rica em personalização, a otimização dela também está ótima. Bateria, eu não tenho como dar um feedback para vocês, porque ainda é muito cedo, não fiz um ciclo completo nela, né? Mas é uma ROM que eu utilizo desde o Redmi Note 6 Pro e eu sou apaixonado por ela e recomendo para qualquer um, principalmente aqueles que curtem personalização, certo? Então, está tudo funcionando perfeitamente, ligação, áudio no WhatsApp, eu recomendo, pode estar lá que vocês vão gostar bastante. Então é isso, esse é o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar para gerar o vídeo. No mais, estamos juntos, valeu, falou e fui!